A intenção foi presa a quadrilha que alimentava o comércio de drogas na Cracolândia. Quem liderava o bando era uma jovem de 18 anos apenas. Roda pro povo! O grupo foi preso em um apartamento por equipes do departamento da polícia civil que combate o tráfico de drogas. Dois homens e duas mulheres, entre elas esta jovem de 18 anos. Nicole Vieira Alves era quem comandava a quadrilha. Basicamente, as ordens, a distribuição da droga, a própria captação da droga e também passar para as pessoas que ela chamava de funcionários para a execução de toda essa logística, ficava a cargo dela. De acordo com as investigações, a quadrilha distribuía crack, cocaína, maconha e lança-perfume em algumas regiões de São Paulo. Entre os endereços, aparecem a Cracolândia, na área central, e o bairro dos Jardins, ponto nobre da capital. A rua Peixoto Gomide é onde ficava um dos pontos explorados pela quadrilha. O mais movimentado deles e também o mais rentável. Parte da clientela dos traficantes era formada por um grupo bem específico. Frequentadores de um pancadão promovido pela vizinhança. Uma multidão ocupa calçadas e ruas. Som alto, excesso de bebida e comércio livre de drogas. A Record TV mostrou no início do ano o drama de quem convive com festas do gênero na porta de casa. Os eventos promovidos aqui vão madrugada adentro e atraem muita gente. Parte do grupo se concentra num trecho da rua sem respeito algum ao hospital que funciona aqui. Os traficantes presos pela polícia civil seriam responsáveis por boa parte das vendas realizadas na festa. No local onde ocorreu a prisão, foi apreendido um quilo de maconha. O que, segundo os investigadores, representa muito pouco em relação ao total de vendas realizadas no dia a dia.